Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Briga entre Enzo Celular e Sacha Meneghel sobrou até para Xuxa e Cláudia Raia. Entenda os motivos. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Enzo Celular se viu no centro de uma controvérsia envolvendo Sacha Meneghel e agiu de forma decisiva para resolver a situação. Segundo relatos do colunista Léo Dias, o empresário recorreu à sua mãe, Cláudia Raia, em busca de orientação para tentar reparar o mal-entendido e pedir desculpas à modelo. Após o incidente, Enzo foi abruptamente bloqueado por Sacha, levando-o a pedir à sua mãe que intercedesse ligando para Xuxa Meneghel, mãe de Sacha, na esperança de reverter a situação. O jovem ficou angustiado ao ver seu nome envolvido em fofocas relacionadas a um suposto comentário sobre o casamento de João Figueiredo, marido de Sacha, insinuando que o cantor teria se casado por interesse. O episódio teria ocorrido durante uma recente viagem do grupo a Fernando de Noronha. Ao descobrir a situação, Sacha ficou naturalmente chateada e optou por deixar de seguir Enzo, que até então era seu amigo. João Guilherme Ávila, também membro do grupo, tomou a mesma atitude, removendo Enzo de suas redes sociais. A reação em cadeia também se estendeu a João e Bruna Marquezine, amiga do casal e ex-namorada de Enzo. Os dois estiveram juntos entre 2020 e 2021, período em que todos se aproximaram. Na semana passada, João Figueiredo desabafou em sua conta no X, antiga plataforma Twitter, sugerindo que as verdadeiras intenções de algumas pessoas haviam sido reveladas, e interagiu com comentários polêmicos, indicando que se referia à confusão envolvendo o filho de Cláudia Raia. E você? O que acha dessa confusão? O que achou da atitude de pedir para a mãe, ligar e conversar para tentar reverter a situação? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí